Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Deus abençoe que esteja tudo bem. Então vou mostrar essa suculenta, que ela tem essa mudinha na folha delas, já é o pezinho dela. Então embaixo tá cheio de sementes, e aí nasceu tudinho, tá cheio do pé. Aí já é a mudinha delas. E essa já é filhinha dela, que já foi muda dela, que eu plantei nessa caqueirinha, tá bonitinha? E aí os cacto, esse cacto pequenininho, já é filho desse, esse que tá na caqueira, marrã, já é filho do dedo. Já é mudinha dele. Esse também, da caqueirinha preta, da folhinha larga, já é filho, mudinha daquele maior ali. Desse daí, é, muda dele, que eu tenho duas palminhas, eu botei, olha como tá lindo. Esse daí também era, era bem, era só duas palminhas. E eu plantei e ele foi criando palminha e já tá desse tamanho. Mas ele fica muito lindo, ele, ele cresce, é grandão. A caqueira dele tá pequena e depois eu vou trocar com a caqueira grande, a caqueira pequena. Porque tá pequena, com uns pequenos aparelhos. Pra vocês fazerem muda, só retirar uma palminha dessa. Com uma palminha dessa, aí quando ela pega, já vai criando outra palminha. Aí vai crescendo e ficando bonito. E então, eu perdi a fineta, que tá muito bonito. Eu coloquei ele aqui. E então, eu botei ele aqui em cima, a caqueira. Aí ele espalhou e ficou bonito. Eu achei que ficou bonito. E, hoje, hoje é só. Travar esse vídeo pequeno. E é isso, meus inscritos. Deus abençoe vocês, que Deus deu um feliz Natal pra vocês tudinho. Pra família de vocês, pro filho de vocês, pra todo mundo. Não importa a idade, é pra todas as idades. Deus deu um feliz Natal. E muitos anos de vida pra vocês. Deus abençoe. Eu venho no caminho de vocês. E um feliz Natal pra todos. E então, eu também quero dizer a Alessandra, que é minha escrita. A Ilana, também, que eu conheço elas, é a minha escrita. Que Deus abençoe a elas, também. Que Deus dê um feliz Natal pra elas. E muitos anos de vida. Muita saúde. E eu também tenho a minha sobrinha, que tá em Minas Gerais. Minas Gerais mesmo, em São Paulo. No Barreto, que tá com o filhinho dela lá. Que tá fazendo tratamento. E Deus abençoe. Um abração pra ela. E Deus abençoe ela, que seja um feliz Natal pra ela. E pro filho dela. E pra minha irmã também, que é a mãe dela, que é mãe da minha sobrinha. Deus dê um feliz Natal pra ela também. E que Deus abençoe vocês todos. E é isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL